Olá meu amigo, minha amiga aqui do canal Minha Saúde e Curas Naturais, tudo bem gente? Espero que sim, se não, vamos tentar melhorar sempre! Pessoal, já vai deixando aquele like e aquele joinha positivaço pro vídeo, vamos fazer desse vídeo um dos mais vistos aqui do canal, porque vamos falar dele! O café, a segunda bebida mais consumida do Brasil! Perdendo apenas, é claro, pra água, que tá em primeiro lugar, que é essencial pra nossa saúde e sobrevivência. Vamos colocar um galo pra cantar? Pra gente entrar no clima, pra lembrar o primeiro cafezinho que a gente toma de manhã? Canta, galo! Ué, tá louco, ué, tá bom, ué, como diz o povo lá do sul de Minas, volta, é um galo ou uma sirene isso daí? Com o banheiro inseparável de todas as manhãs, os benefícios do cafezinho ainda são fonte de profundas discussões na comunidade científica. Mas pesquisas científicas recentes mostram que o café não é apenas delicioso, mas um importante aliado para a manutenção da saúde. O café é sinônimo de felicidade. Aquela sensação de felicidade e disposição proporcionada por aquele café quentinho logo no início da manhã foi comprovada pela ciência. No caso das mulheres, por exemplo, as mulheres que tomam até 6 xícaras pequenas de café têm até 20% menos chances de desenvolver depressão ao longo da vida. Esse estudo foi publicado pela Harvard School of Publicall, parceiro do coração. O consumo regular de café está relacionado também ao fortalecimento do coração. Segundo uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Ryukyu, no Japão, o consumo regular de café regula a pressão sanguínea e evita infarto e AVCs. Isso acontece porque a bebida é rica em substâncias anti-inflamatórias, capazes de prevenir dilatação das placas de gordura nas artérias e, consecutivamente, diminuindo o risco de entupimento dos vasos. Arma contra o câncer O café é uma importante fonte de antioxidantes, o que o torna um excelente aliado na prevenção de alguns tipos de cânceres, entre eles o câncer de pele e de útero. Segundo informações do hospital americano Brigham and the Women's, o café ajuda a reduzir em até 20% a incidência do câncer em mulheres. Já em relação ao câncer de útero, o risco de incidência cai em cerca de 7%. Isso porque um dos elementos presentes na composição do café é o ácido clorogênico, substância associada à prevenção de uma série de doenças, especialmente o desenvolvimento de tumores mais comuns em mulheres, como o noendométrio, mucosa que recobre a face interna do útero. Amigo da boa forma Além de ser o importante parceiro da saúde, o café é ainda um aliado na conquista da boa forma. De acordo com o PHD David Levitsky, da Cornell University, nos Estados Unidos, a cafeína age no estômago e no duodeno, fazendo com que a digestão seja mais lenta e o metabolismo mais acelerado, fazendo com que a mulher engorde menos com uma refeição. Além disso, o café tem pouquíssimas calorias e, como eleva a nossa taxa metabólica em 11%, ainda nos ajuda a queimar umas gordurinhas extras. Para adoçar o café, o açúcar mascavo é um dos tipos de açúcar mais saudável. E você, qual é o tipo de café que você mais gosta? Mais amargo? Um pouco mais doce? Comenta aí! Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e inscreva-se no canal se não é inscrito. Até o próximo vídeo e muita saúde a todos! Mensagens para todas as ocasiões é no canal Lindas Mensagens com Ricardo Grum. Faça feliz e emocione quem você ama! Link na descrição desse vídeo e aproveite para se inscrever lá no canal, tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!